Neste momento, nesta manhã, entregamos todas as pessoas que estão no hospital. Entregamos a vida da pastora de Leuza, seu esposo, dando sofrimento, Senhor, de dor. Então, envia um socorro, Senhor, mas faça a Tua vontade. Entregue todas as pessoas que eu estou intercedendo. Toma nossas famílias nas Tuas mãos, Senhor. Que esse coronavírus possa acabar, Senhor. Tu és o Deus poderoso, Senhor. Que as pessoas tenham consciência quanto Ele é ruim, mas creio no Teu poder, que o Senhor vai agir, Senhor. Tudo o que acontece, permissão do Senhor, tem na Tua Palavra. Porque todas as coisas que estão acontecendo, vão acontecer. Entregamos, Senhor, o nosso Brasil nas Tuas mãos. Os presidentes, os governantes, mudem-se a situação em nome de Jesus. Possamos confiar mais e mais em Ti. Pois o Senhor tem a solução para tudo. O Senhor é poderoso. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.